Vamos pegar água lá, vamos lá? Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. 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 Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá, vai lá. Barra é foda, mas os caras vêm pra agitar, né? Eizing x 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 Aplausos 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 Pega a bola, chega para frente Espero na quarta que a outra tenha votado Aplausos 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 Obrigado.